O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar Se foi como foi o vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me dá gelo Dói, leva gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele cheiro que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando um zaiacatu Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Porque eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de te amar ou não